Olá gamers do mundo e redores, as notícias desta semana incluem o God of War Ragnarok, o Far Cry 6 e o Gran Turismo 7, não percam os vossos lugares. Sejam bem-vindos às Mosh Pit News, onde podem saber todas as novidades semanais do universo gaming. Para abrir as nossas notícias, o Far Cry 6 recebeu o primeiro gameplay oficial. Foi ainda revelado a data de lançamento para o dia 7 de outubro de 2021. A versão de PS5 do Metro Exodus recebeu novas imagens. Estas fazem uma comparação entre as versões de PS4 e PS5. Peter Fabiano, produtor de jogos como Resident Evil Village e Resident Evil 3 Remake, deixou agora a Capcom. Ao fim de 13 anos na companhia japonesa, Peter passou agora para a Bungie. Foi anunciado que o A7 O Corsa 2 está em produção. O lançamento está previsto para 2024 e o jogo terá uma versão mobile. Foram revelados os jogos de Junho da PlayStation Now. A lista inclui The Witcher 3, Sonic Forces, Sonic Team Racing, Sonic Mania, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Car Mechanics Simulator e Slay the Spire. Foram revelados os jogos de Junho do Xbox Game Pass. A lista inclui Wild at Heart, Forerunner, Darkest Dungeon e Backbone. Surgiu o rumor de que o jogo Halo Infinite será focado na sua vertente multiplayer. O jogo tem lançamento previsto para 2021. A sequela do God of War foi adiada. O jogo está agora previsto para 2022 e o estúdio Santa Mónica confirmou ainda que o jogo terá uma versão de PS4. O Gran Turismo 7 foi adiado. O jogo está agora previsto chegar em 2022 e terá também uma versão de PS4. O Band Studio anunciou que está a desenvolver uma nova IP. Isto afasta a possibilidade de termos uma sequela de Days Gone nos próximos tempos. A Sony oficializou a Team Asobi. Esta é uma nova divisão dos estúdios internos da Sony, constituída pela equipa de Astrobot Rescue Mission e Astros Playroom. Foi revelado também o seu logotipo oficial e que o estúdio está a trabalhar numa nova franquia para todas as idades. O Neo The World Ends With You recebeu novas imagens de gameplay. Temos vários vídeos que variam com gameplays entre 7 minutos e 10 minutos. O Horizon Forbidden West recebeu um vídeo dedicado à sua banda sonora. Este vídeo foi criado para comemorar o lançamento de um EP. O estúdio do Concrete Genie anunciou que está a trabalhar agora num novo jogo com o Unreal Engine 5. Esta será mais uma colaboração com a Sony. E agora as bórtulas da semana. A primeira bórtula desta semana é o Tell Me Why, que está gratuito na loja da Microsoft para PC e Xbox. O Cube Runner, o Snow White, o Solitary e o Charmed Kingdom estão gratuitos no Indie Gala. E o Frostpunk está gratuito na Epic Game Store. Para terminar, a Crytek anunciou a Crysis Remastered Trilogy, uma remasterização da trilogia original do Crysis. E é com o trailer que nós iremos ficar. See you in the MASHBIT! A CIDADE NO BRASIL para o Linshan Islands. Mas foi só Hargreeve testando o água. Ele sabia o que nós ficamos burados lá fora. Ele só queria ver o que os nanosuitos faziam quando nós descobrimos. Maximum Speed. Inscreva-se. Hargreeve foi certo. A suit muda todas as regras. Eu tive que voltar com o que eu encontrei. A suit muda todas as regras. Você e eu, Maureen, nós não temos que morrer apenas. Nós temos que voltar. Voltar para o que nós precisamos. Pensou eu iria? Achieve com CryEngine.